Olha só que sensacional, você vai ter acesso a uma área de membros exclusiva sua, assim que você fizer a sua compra, você já vai ter acesso a várias e várias ações, campanhas de vendas, já para você colocar em ação, você vai ter acesso a campanha de um milhão de vendas nos stores, mais de um milhão de vendas nos stores. Aqui você vai ter scripts, olha aqui do meu lado esquerdo, ações para você vender mais para o mesmo cliente, técnicas para vender mais nos stores, scripts de vendas irresistível e aqui vão ter todo o calendário editorial, você vai ter calendários editoriais para você vender mais através de posts, através de técnicas para vender para desconhecidos e o melhor. Todos esses materiais, vai ter logo aqui abaixo, olha isso aqui, vai ter logo aqui abaixo, vai ter logo aqui abaixo o material em PDF, é só você clicar e baixar e esse material será para sempre seu. Veja bem, veja bem, você também vai ter acesso a todo esse mapa de como você trabalhar nos seus stores para que você tenha mais resultados, você vai ter acesso também ao mapa do clube dos posts que vendem, linha editorial, técnica para vender para desconhecidos, como aumentar seguidores através de postagens, como você faz uma collab, uma parceria de sucesso, então você vai ter acesso a todo esse material riquíssimo, exclusivo para você.